Felicidades Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Marcelo você promete obedecer a palavra de Deus Obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo Obedecer aos seus pastores fielmente Até a vinda de Jesus Cristo Então nós te batizamos Põe a mão aqui Nós te batizamos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Senhor Deus e Pai Estamos aqui para agradecer ao Senhor Meu Deus por essa oportunidade Que o Senhor preparou para nós Estamos aqui cumprindo A tua palavra Então a Deus muito obrigado Senhor por esse momento tão Abençoado que nós estamos aqui Senhor batizando o teu povo Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo De Deus obrigado Senhor Em nome de Jesus Deus sabe Tem alguma coisa que impede o seu batismo aqui agora Não Não Então você promete ser fiel a Jesus Cristo Que é a sua vida Você promete ser fiel a seus pastores Então nós te batizamos Coloca a mão aqui Nós te batizamos em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Com Glória a Deus Aleluia Neste momento Senhor Confirma Senhor Confirma o teu Espírito Santo Ele inclama Vem Senhor ser testemunha Neste momento Senhor Vem a ser testemunha Vem a ser testemunha É uma coisa que chamev lhe Não Não, não. Você caiu no partido? Não, não. Pai, o espírito e o espírito. Aleluia, tchau.